Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal. Então, gente, me ajuda, por favor. Se você vai assistir o vídeo, deixa seu like aqui, sua curtidinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito, se você tá chegando aqui do nada, nunca me viu, se inscreve aqui pra dar uma força pra amiga, conhecer os nossos vídeos, nossos conteúdos. Estou postando vídeos dia sim e dia não, tá? Então já vai se inscrevendo, deixando seu like, ative também o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber, combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá, tá? Então, bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram aí no título, isso mesmo. Vim contar pra vocês como que anda o meu processo de tratamento da alopécia androgenética. É, há mais ou menos, se eu não me engano, dois ou três meses. Eu postei um vídeo aqui no canal que eu descobri que eu tenho, infelizmente, a alopécia. Vou deixar linkado aqui esse vídeo pra caso, se você não assistiu, você assistir. E, gente, eu fiquei muito triste. Teve fases que eu pensei até em desistir, em parar de usar os medicamentos que eu estou usando. E hoje eu vim contar pra vocês como que anda o meu tratamento, tá bom? Uma pessoa muito especial que é a Flavinha. Um beijo, Flavinha, se você estiver assistindo esse vídeo. A Flávia, gente, desde o primeiro vídeo eu sempre falo dela aqui, quando eu venho falar sobre esse assunto. Porque é uma pessoa que me ajuda sempre, me dá muita autoestima. Porque ela passou pelo mesmo processo da alopécia, o mesmo tratamento. Não exatamente os medicamentos que eu estou usando, não. Mas algumas coisas bem parecidas, porque são dermatologistas diferentes. Mas algumas coisas bem parecidas. E ela me ajudou muito nesse processo de me dar dicas. E sempre tá me ajudando. Então, muito obrigada, Flavinha. Vamos lá, né? Sobre o meu tratamento. Gente, como vocês estão vendo, eu já lavei meu cabelo. Ó, ele tá molhado. Tá, ó, ele tá molhado. Ó, aqui. Ainda tem falhas? Sim, gente, ainda tem falhas. Só que, aos poucos, eu vou percebendo que essas falhas, elas vão meio que camuflando. Ou vão meio que desaparecendo, sumindo. Gi, o que você tá fazendo? Bom, eu tô usando esse shampoo, que é o shampoo que a minha dermatologista passou. Tem mineral, ele é a base de maracujá. Tem nutrientes. Gente, eu não sei falar especificamente, mas ele é o Depantenol, o nome desse shampoo. E ele tem vitaminas que ajudam na queda do cabelo. Eu tô usando esse daqui como shampoo, tá? E tô usando o Minoxidil. Esse Minoxidil, ele é em gotas. Já tá no finalzinho. E, gente, no começo do tratamento, tô tomando também um comprimido em jejum, durante a manhã. E o outro que eu estava tomando antes de dormir já acabou. Deu, se eu não me engano, 30 comprimidos e aí parei de tomar. E, gente, no começo, eu senti que meu cabelo, ele tava caindo além da conta. Além do que era pra cair. Ele tava caindo demais. Mais do que tava no início. Só, gente, que eu percebi que esses medicamentos que eu estou usando, tanto o shampoo, quanto o Minoxidil, os outros comprimidos, eles fazem o efeito o quê? Eles tiram todos aqueles fios mortos, né? Ou que já estavam pra cair. Ele ajuda já pra poder tirar esses fios pra nascer novos fios. Então, hoje eu estou percebendo, ao decorrer, né, dos dias, da semana, conforme eu vou usando, que o meu cabelo, ele tá ficando um pouco mais cheio. Às vezes, tem pessoas que chegam pra mim e falam, nossa, Gise, o cabelo tá mais cheio, não tá aparecendo tanto as falhas mais. Aí eu falo, ai, gente, vocês acham? Porque eu não vejo muita diferença. Porque a gente tem disso, de olhar e falar assim, não, tá do mesmo jeito. E depois você olhar e falar assim, nossa, parece que tá crescendo mesmo, né? Tipo assim, é uma coisa que é do nosso psicológico. Às vezes, a gente não percebe, mas eu creio eu que está, assim, fazendo o efeito. Algumas diquinhas que eu vou passar pra você aqui. Se você descobriu que você tem alopécia e tá passando, tá por esse nível de desespero, de desânimo, de não querer fazer nada, de não querer se arrumar. Gente, calma, calma que pra tudo tem solução. Já passei por esse mesmo processo de desânimo, de tristeza, de não querer mais continuar, mas calma que tudo se ajeita. Na hora certa, com o tratamento certo, tudo se resolve. Não se desespere. Tem tratamento, basta você procurar um profissional qualificado, um dermatologista, fazer os exames, ele vai descobrir o que você tem. Estou em falta com o dermatologista, por quê? Ela me passou, gente, 11 exames. E aí, eu estou fazendo aos poucos, porque ficou meio carinho esses exames, então, eu estou fazendo aos poucos. Então, eu já fiz três exames e agora falta fazer os outros. Marquei a dermatologista duas vezes, marquei duas vezes, retorno com ela, só que acabei não indo, porque não tinha os exames prontos. Aí, eu ligava e desmarcava. Então, o que eu pensei? Vamos com calma. Primeiro, eu vou fazer os exames. Vou fazendo aos poucos, até conseguir fazer tudo. E aí, eu vou passar nela, marcar com ela quando os exames estiverem todos feitos. Mas, estou usando os medicamentos, não parei de usar. E eu tenho algumas diquinhas pra passar pra vocês. Dicas que a Flávia, que ela também tem esse mesmo problema de alopécia. Hoje, o nível dela tá, você olha, nem parece que ela tem, gente. Porque o tratamento dela deu super efeito. E o que ela me falou? Assim, Gi, eu vou te dar algumas dicas que pra mim resolveu, possa ser que resolva pra você também. E aí, eu fiquei muito ansiosa, né? Pra ver essas dicas que ela me passou. A primeira dica é o quê? Como a gente usa esse minoxidil durante a noite, ele tem o efeito de deixar o seu couro cabeludo todo duro, né? Você percebe que quando você passa, ele fica aquele cabelo duro, né? Fica meio estranho a textura por conta das vitaminas, do remédio que tem. Ela falou assim pra mim, Gi, lava o seu cabelo todos os dias. Porque isso me ajuda bastante a não ficar com o cabelo oleoso, a não ficar com o cabelo com o produto. E eu sempre tô passando. Porque o minoxidil, gente, a gente tem que usar, pelo menos a minha dermatologista falou que eu tenho que usar todos os dias antes de dormir. Então, assim, o que eu faço? Antes de dormir, eu vou lá, pingo as gotinhas que eu preciso pingar. Antes de dormir, umas duas, três horas antes, pra dar tempo de secar, pra não dormir com couro cabeludo úmido, tá? Então, passa bem antes pra poder secar. Secou, você vai lá, vai dormir. No outro dia, de manhã cedinho, toma um banho, lava o cabelo e vai trabalhar. E aí, de noite, a mesma coisa. Passa o produto, no outro dia, lava o cabelo, vai trabalhar. Acaba que você vai lavando o cabelo todos os dias. E isso tá me fazendo muito efeito, porque meu cabelo, ele não tá ficando duro, não tá ficando oleoso. Então, a oleosidade, a falta de oleosidade faz, de alguma forma, o cabelo não cair, né? Porque é a oleosidade que acaba fazendo o seu cabelo ficar fraco e cair. Essa é a primeira diquinha, lavar o cabelo todos os dias. Gente, isso é uma coisa, assim, que não foi a dermatologista que me passou, tá? Ela me indicou lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Só que como a Flávia, ela lava o cabelo dela todos os dias e ela viu que fazia efeito pra ela, ela falou, Gi, faz o teste, né? Vamos, vai dizer, vamos supor que dê certo, né? E realmente, pra mim, gente, não estou falando pra vocês fazerem isso, vai da cabeça de vocês, tá? Mas estou passando uma coisa que resolveu pra mim. Às vezes, pra você não funcione. Pra mim, no caso, tá funcionando. Porque o meu cabelo, ele não tá ficando sujo. Então tá, creio eu, que fazendo com que ele pare de cair. Vou passar pra vocês um trechinho agora da parte que eu lavei, que eu acabei de lavar. Eu penteei e vou mostrar pra vocês o tanto de cabelo que saiu, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, acabei de pentear o cabelo. E esse é o tanto de cabelo que tá caindo da minha cabeça. Então, como vocês podem ver, eu acabei de lavar. E é esse tantinho que tá caindo, gente. Nem acredito, porque antes caía bolo e bolo de cabelo. Olha isso. Viram, gente? O tantinho de cabelo que saiu. E assim, se eu for contar pra vocês que eu lavei hoje e saiu uns 4, 5 fiozinhos, é verdade, porque não caiu muito. E antes eu lavava, caía no banheiro, caía quando eu penteava, caía na cama, caía. Eu passava a mão aqui, gente, assim, ó. Caía. Ó, não está caindo nada. Graças a Deus, tá fazendo muito efeito eu lavar o cabelo todos os dias. Tá evitando dele ficar oleoso. E aí, tá evitando dos fios caírem também, tá? Então, é uma coisa que eu tô gostando muito do resultado. Tá fazendo efeito lavar o cabelo todos os dias. Fora, gente, que eu tô tomando os medicamentos, tá? Tô tomando medicamento, tô usando minoxidil, tô usando shampoo, tô usando comprimido que a dematologista passou pra mim. Então, é muito importante você passar na dematologista, descobrir o que você realmente tem. Caso você tenha esse problema de alopécia, fazer o tratamento correto, que eu tenho certeza que com o tratamento certo vai resolver, porque tem tratamento. E sim, gente, a Flavinha me mostrou várias fotos dela, o cabelo dela cresceu muito, não parece que ela tem alopécia. E ela me mostrou antes como era calvo, gente, aqui em cima, aqui atrás. Então, assim, são pessoas que a gente vê e que a gente se inspira pra poder também ter um resultado bom pra gente também, né? Por que, Gi, que você resolveu gravar esse vídeo, gente? Gente, bastante gatonas foram lá no meu Instagram, no meu direct, e perguntaram, Gi, como que tá o tratamento? Você passou na dematologista? Tá fazendo efeito os medicamentos que você tá usando? O seu cabelo parou de cair? Muitas pessoas fizeram essas perguntas pra mim, então por isso que eu decidi vir aqui de novo falar pra vocês como que eu estou lidando com esse tratamento, tá? Então, assim, gente, eu não estou passando chapinha, já tenho acho que quase quatro meses que eu não estou usando chapinha, tá? Meu cabelo, ele tá natural, ó, eu lavo, ele seca, ele fica natural. Eu não passo chapinha, não estou pintando, não estou passando tintura nenhuma, nem secador eu estou usando. Então, assim, cortei de vez todas essas tintas ou chapinha, secador que eu passava, parei de passar. Não uso mais, então meu cabelo aqui, ó, ele está natural, tá? E eu estou muito feliz com o resultado que eu venho tendo. Logo, logo, se Deus quiser, eu vou conseguir passar na dermatologista. E aí eu volto aqui pra falar pra vocês do resultado dos exames, gente, porque a única coisa que eu sei no momento que eu tenho é a alopecia androgenética, que ela já me diagnosticou. Agora, os outros 11 exames vai comprovar se eu tenho alguma coisa a mais, como algum problema no sangue, espero que eu não tenha nenhum desses problemas, que seja mesmo só essa alopecia, que com o tratamento, se Deus quiser, logo, logo, eu vou estar melhor. Você também vai, tá? Se você tiver, se você descobriu, tá muito triste, não fica assim. Eu fiquei, eu sei como que é isso. É, todas nós que passamos por esse processo, a gente sabe que é desgastante, porque a gente que gosta de passar a chapinha, a gente que gosta de fazer civa, a gente que gosta de fazer tantas coisas, a gente fica deprimida, fica triste. Mas assim, gente, é só uma fase, a gente tem que pensar que essa fase vai passar, que a gente vai tratar e vai sarar. Não desanima, tá? Meu cabelo, ele cresceu bastante, ó, da última vez eu cortei ele aqui, se eu não me engano, foi em outubro do ano passado, eu cortei meu cabelo até aqui, porque eu estava muito chateada, meu cabelo, ele estava enorme, porém, estava muito pouco, muito fino, sabe? Então, ficava aquele cabelo grande, mas as pontas dessa finurinha. Então, eu cortei ele aqui, em outubro do ano passado, e ele já está aqui, ó, gente. Então, assim, ele cresceu bastante, cresceu muito, e, ó, vocês podem ver, ó, gente, está falhado? Sim, está falhado ainda, só que não tanto, gente, como estava antes, ó. Então, assim, ele está ainda, ó, tem um pouquinho de cabelo ainda, tem um... Dá pra ver umas caraquinhas, mas nada como antes, gente. Antes estava, tipo, de olhar assim e falar, gente, cadê meu cabelo? E eu estava desesperada, chorei, teve um vídeo que eu vim aqui gravar aqui pra vocês, que eu estava muito desesperada, muito desanimada, mas passou essa fase, estou fazendo tratamento, estou me cuidando, o importante é a gente se cuidar e não desanimar, tá bom? Então, assim, quero deixar aqui pra vocês um vídeo de ânimo, de força, tá? A gente é ser humano, tem momentos que a gente passa por momentos difíceis, tristes, a gente desanima, dá vontade de largar tudo, né? Vontade de largar tudo, sumir, desaparecer. Às vezes dá vontade até de raspar a cabeça e ficar logo careca, né? Mas, gente, é só uma fase, isso passa, tá? E não desanima, não, porque vai dar certo, você vai fazer o tratamento, vai se tratar e vai ficar linda como você sempre é. Isso aqui é mais um vídeo de autoestima pra mostrar pra vocês que se pra mim teve jeito, está tendo jeito, porque eu ainda estou nessa fase de tratamento, com certeza pra você também tem tratamento e tem efeito. Basta você procurar um dematologista certo, verificar realmente qual que é o problema que você tem, se for mesmo a alopecia, ele vai indicar os medicamentos corretos e você vai ficar boa, tá bom? Então não desanima, tá? Então é isso, meus amores, quis, vim aqui no vídeo só pra mostrar pra vocês mesmo como que está o processo do meu tratamento. Meu cabelo, ele está um pouco mais grosso, ó, ele tá mais grosso, antes ele tava mais fino. Vocês podem ver, né, gente? Olha, eu tenho bem mais cabelo, ó, do que eu tinha antes, olha isso. Olha, meu cabelo, gente, tava muito fininho, muito pouquinho e eu estou me sentindo linda assim. Tá natural, demorou um pouquinho pra eu me acostumar com o meu cabelo natural, porque ele sempre foi bem lisão. Mas eu tô amando, olha que lindo, gente. Ó, a gente tem que se amar, né, independente de qualquer coisa, né, gente? A gente passa por momentos difíceis, mas pra tudo tem um jeito, nada é impossível pra Deus, né? Então é isso, meus amores, quis mostrar um pouquinho pra vocês do meu resultado, de como está sendo o meu tratamento. Pode ter certeza que quando a doutora ir lá, olhar meus exames, tiver tudo certo, eu vou vir aqui mostrar pra vocês, tá bom? Vou contar pra vocês. Se eu tenho algo mais, espero não ter. Mas vou vir aqui sempre estar atualizando vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aqui sua joinha pra me ajudar, tá bom? Meu Instagram vai ficar passando aqui embaixo também. Se você também quiser fazer igual as gatonas, me mandar alguma mensagem lá no Instagram, no direct, eu sempre estou por lá, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.